Música Seu guarda, por favor, eu sou trabalhador Eu tenho os documentos, não me mude, por favor Seu guarda, aqui está a viabilitação O caminhão é meu, estou pagando a prestação Seu guarda, obrigado pela sua atenção Você não me botou a placa do meu caminhão Seu guarda, por favor, não prenda o caminhão Eu sei que estou errado, eu estou na contra mão Seu guarda, por favor, eu sou trabalhador Eu tenho os documentos, não me mude, por favor Seu guarda, aqui está a viabilitação O caminhão é meu, estou pagando a prestação Seu guarda, obrigado pela sua atenção Você não me botou a placa do meu caminhão E não esqueça, os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo